Você pega um cigarro E põe na boca Entre os seus dedos Aí está Outro cigarro Você não come Não tem fome Isso é verdade Você é um rock'n'roll Sleepside Você está velho Para se ver E muito novo Para morrer E quanto tempo Está correndo Na cidade A sua chama Está dentro De saudade Você é um rock'n'roll Suicide Você tem medo Mas avança o sinal E não percebe Que o sol Apareceu Enquanto pode Se esconder Na sua casa Você não vai ver Que o que importa É que você Não está só Oh não Você não está só Eu não vou deixar Nem mesmo Se você quiser Venha me ver O sol vai se pôr E outra vez Eu vou estar Perto de você Oh meu amor Você não está só Estou aqui Para te proteger Vamos viver Pelo nosso bem Só nós mães Não importa mais ninguém Oh meu amor Já está batindo o trem No coração Já está batindo o trem No coração Wonderful Give me your hands Give me your hands Wonderful Give me your hands It's burning I said It's burning It's burning It's burning It's burning It's burning Obrigado.